E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Adalho, a gente é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou levar, mano, minha coruja pra casa. É isso mesmo, rapaziada. Tô aqui na casa da minha mãe, mano. E hoje eu vou levar minha coruja pra casa. Vamos ver qual que vai ser a reação dos moleques. E se ela vai gostar, né? Se tiver um quartinho lá, meu amorzinho, você já vai ficar com o pai. Dá um beijinho no pai, dá um beijinho. Dá um beijinho no pai. Rapaziada, ela tem o puleiro dela, que ela gosta de ficar. Isso aqui basicamente é a casinha dela. Eu amarro a cordinha aqui, ó. Aí ela não sai, tá ligado? Agora pra mim, transportar, eu seguro ela na mão aqui bem firme, senão ela sai voando. E aí a gente vai. Né, bebezinho? Quer subir na cabeça? Deixa eu ver aqui na cabeça. Aí, ó. Chama, meu parceiro. Siga tudo. Mano, vamos nessa então. E se você cagar na minha cabeça... Ó, vou falar uma coisa pra você. Não, aí tá de mal, hein? Você vai ficar sem comer. Não vou dar mais comida pra você. Você vai ver só. A minha avózinha tá aqui. Vó, eu vou levar a coruja, tá? Pra onde? Pra casa nova. Minha. Põe ela no carro. Eu faço um galinheiro grande. Galinheiro? Não, eu vou... Eu vou levar. Tchau, mãe. Beijo. Tô segurando, ó. Tô segurando. Tô segurando. Falou, Felipão. Vai embora com ela? Tô indo. Tô indo. Vim buscar a coruja. A coruja, a coruja, ela só veio passar uns tempinhos aqui, porque... É, ela veio passar uns tempinhos porque ela tava de mudança. Agora já tremei de mudar, agora tchau. Mano, meu irmão gosta mais da coruja que gosta de mim. Lógico. Ela é legal, você não. Aí, rapaziada, onde que minha saveira tá aqui na casa da minha mãe? Muitas coisas da mudança tá vindo pra cá, porque na outra casa não cabe um monte de carro. Então, tá aqui a saveira, tá aqui as madeiras do armário. E aí, pai? Bom. Meu jet ski vai ficar lá no fundo também. E é isso. Eu tenho um monte de pneu que já vai lá pro fundo, que é esses daqui, ó. Ó o meu todo. Ajeita aí, pai. Ajeita aí. Vou levar lá a coruja. Essa é comida, Felipo? Essa é o... Ela tá aparecendo... Hã? Ranguinho deles. Ranguinho deles, ó. Ranguinho deles. Ó, já viu, já quer... Já tá como, já? Já tá até querendo comer. Será que ela quer comer já? Não é que ela deu dor? Vem cá. Vambora, vambora, vambora. Vem cá. Beijo. Mano, vamos ligar o carro aqui. Chama. Olha onde que ela tá ali. E aí, bebezinho. Quer subir? Vem cá. Vem. Pó vim, pó vim. Vem, vem, vem. Isso. Fica aí. Sentiu cheiro de comida, né? Você sentiu cheiro de comida, né? Você sentiu o cheirinho. Ó. Passa o cinto. Pra você ficar segura. Aí, ó. Brincadeira. Fica de boi. Vambora. Tô com os vidrinhos fechados aqui. Pra ela não voar. Tá quietinho, hein, bebê? Aí, tamo indo. Devagarzinho. Você para de olhar pra fora que eu sei que você quer voar. Mano, vai ser muito engraçado. Chegando em casa com a coruja, mano. Os moleques vão falar. O que é isso? Você vai deixar aqui. Bom, na verdade eu não sei qual que vai ser a reação deles, tá ligado? Vamos ver. Acho que eles vão gostar, mano. A coruja é muito massa, velho. Muito, muito. Tipo, você pode deixar ela lá quietinha que ela fica. Pô, rapaziadinha. Cheguei aqui em casa já que a coruja, então, chama. Para de fazer esse barulho, você vai cistar o povo aí, que tá maluco. Mano, já coloquei uma blusa, ó. Porque as patas dela agarram a blusa e ela tem mais estabilidade. E também não me arranha, né, meu parceiro? É, rapaziadinha. Vamos ver quem tá aqui em casa. Chama. Ó, o povo tá tudo aqui embaixo, ó. Rapaziadinha, ó quem eu trouxe. Mano do céu. Agora a bicha vai ficar numa árvore dessa. Eu vou fazer até um ninho pra ela. Fazer uma casinha na árvore pra você. O que você acha? Chama. Mais uma moradora. Mais uma moradora. Apagar lugar e tudo mais. Ah, eu tô ligado aqui e virar por lá. E aí, né? Tá bom, beleza? Tá bom, beleza? Tá bom, beleza. Eu diviria isso. Agora que a gente já mudou, né? Ó, fica aqui ou não? Vai. Nossa, amarra ela aqui, ó. Nesses pau aí, ó. Então, eu tô pensando em fazer uma casinha na árvore pra ela. Cara, eu tô muito legal. Cala a boca, Dan. Não, eu vou querer salvar ela. Ah, esse cara não pega ela. Eu acho que pega, amor. Acho que não pega não, não pega não. A Monalisa pega. É, a Monalisa. Deixa eu ver aqui. Cadê a brutinha? Quer ficar com ela? Quero. Ela fica com ela, ela é bonitinha. Você segura, tá? Ela é muito cara. Vem, chiquinha. Ai, meu Deus, vem. Ai. Ai, nossa, é tão bonita, né? Ai, que louco, esse tchunhão. Deixa ela ficar lá no moletom, senão ela vai te arranhar, meu irmão. Você pode passar a mãozinha nela? Pode. Ah, é. Ó, esse é outro, né? Ela tá usando o L'Oreal Paris. Redoso, cadê ela? Olha, linda, linda, linda. Mas é que ela vai gostar, porque tem bastante passarinho passando, você fazer um negócio com ela. Então, eu não sei se eu coloco o puleiro. É que ela tem um puleiro e eu tô pensando em deixar ele aqui de verdade e fazer uma casinha na árvore pra ela, tipo um puleiro na árvore, sabe? Ah, é legal. Dá pra deixar uma parte de coberta, nesse caso de chover, tem que deixar descoberto pra não pegar o solzinho. Isso. Legal, né? Vai ser legal, você vai estar observando, ó. Ai, que cachorrinho, mãe, que biquinho gatoso. E como que ela não pega? E ela já comeu? Ainda não. E daqui a pouco eu vou dar comida pra ela, você tem que ver, mano. Ela pega na mão, assim, ó. Ela pega moela de frango e coração. Ah, não é mais ratinho? Ah, dá pra dar ratinho também, mas não dá, não. Ah, mas eu vou deixar rato, né? Porque às vezes pega um contaminado. É, aí é ruim. Eu não gosto de dar rato. É. Massa, né? Massa, mano. Pagou louco? Esse aqui da bicha tá lá dentro, lá. Tu quer ver se ele... Ah, esse aqui... O branco? É? Não, o branco eu já deixei com o meu perito do BC. Não sei de quem que é, não. Não? Não. E cagou? Ah, cagou. Ah! Minha blusa era. Ai, que susto. E eu pensei assim, né? Minha blusa. Massa, né, nego? Eu tinha pra dar uma linha no pé dela e soltar pra ele. Bem pipa. Eu, mano, já pensei nisso, mas eu acho que eu vou levar um hate. Eu acho que eu vou levar um hate fudido. Mas na minha cabeça de criança, isso aí era muito legal de fazer. Não, eu juro, eu... Tá louco! Mano, eu juro. Eu pensei já em pegar uma carretilha, amarrar nessa cordinha dela aqui, ó. Botar ela com a pipa? Não, não com a pipa. Soltar ela num campo bem aberto e deixar a bicha embora. Aí na hora que eu estiver muito longe, eu enrolo igual pica. Ah, então enrolo. Mas para de pescar, então. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que... Eu acho que não ia dar bom. Eu acho que as pessoas iam me processar e o Ibama ia bater na porta da minha casa. Mas seria uma ideia legal. Se você não pensou nisso com uma ideia legal, você não tá sendo feliz na sua vida. Mas seria legal. Mas você pode comprar uma cordinha maior. Isso. E soltar ela. E ficar cordinha. Ficar cordinha, né? Isso. Eu também já pensei em deixar no campo bem aberto. Só tem o título, soltei pipa aí. Soltei pipa de cacoruja. Ó, desbica, vai pra direita, dá retão. A cabeça dela é assim, ó. É reta, daí sai pra você, você não vai baixando ela, ó. Fica retinha. Daqui a pouco ela vai virar ela 360 graus pra trás, assim, você vai ver. Não, ela é muito, muito macia a perna dela. Ela não tá pedida, né? Não. Ai, tamanho dada. Ele dá uma coxinha pra Edviges. 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 Edviges? Ela é fêmea ou macho? Ela é fêmea. Ah, pode ter filhotinho? Aham. Mas ela, será filhote, senhora? Não sei. Você bota ovo? Eu acho que bota ovo. Ah, vai saber. A gente fica grávida, né, ué? Tem peixe, fica grávida. Quase nunca dá pra ver isso aqui, ó. Tá mirando aí, ué. O meio do bico dela. É preto? Ela sempre tampa assim, ó. O meio do bico dela dá pra... Ela gosta, ela fecha até os olhos. Pega pra você, amor. Vai. Não, deixa ela aí, tá tão bonitinha aí. Tá. Não. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha lá, boa. Deixa eu pegar. Aí. Deixa eu pegar aqui, vem cá, belezinha. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Dá uma arrasada na minha cara. Ela tem algum ferrãozinho na área? Não, não. Qualquer que quer, sabe? Não, ela... Vamos na pontinha? É, sim. Não. Na hora que ela mata o bicho, ela tipo... Mano, ela só usa garra. Ela usa garra e o bico. Mas daí ela ergue e sobra. A gente vem com o gavinho. Não, mano, ela dá um arrasante e aperta. É muito forte. Gente, quando ela não era de estrada, ela me atacou uma vez que meu amigo não queria nem olhar a cara de corujo. Porque, mano, ela é muito afiada, essa garra. Então, ela pega e esmaga. Eu já vi uns vídeos na internet que o olho do rato chega a sair pra fora. Mano, esmaga. Aí, depois, ela pega com o biquinho. Esse biquinho ofensivo dela aqui. E começa a rasgar o bagulho, mano. É louco. E ela come tudinho. Tudinho. Mano, é que agora tá de dia. Tá muito cedo ainda. Quando chegar mais na parte da noite, ela vai ter fome. Que ela... Agora ela tá mansinha porque ela tá dormindo agora. Aí, mano, eu vou pegar uma moela de frango. Mano, eu mostro pra ela, assim, ela vem de longe voando, assim. É mal bonito. Eu vou deixar... Tem que dar todo dia ou é uma vez na semana? Não, todo dia. Ah, é cobre o que é uma vez na cada. É. Uma vez na semana. Isso aqui é todo dia. Tem que dar todo dia pra dar. É, pra dar essa água. É, pra dar essa água. Tá dormindo agora, né? É, tá dormindo. É melhor que ela tá se sentindo como se estivesse de madrugada, então. Isso. Aí, pra você, mano. De dia ela dorme, de noite ela bababalata. Nossa, vem aí, mano. A aveia o quê? Eu tô mentindo? Ai, que neném sim. Hã? A aveia o noturno, né? A aveia o noturno. Tá quase dormindo, ó. Tá com sono, velho. É, é. Vamos olhar pra um pé, que era de japonês. Eu achei que ia arrumar uma coluna que ia acabar com o Harry Potter, de um metro e meio. Tem que arrumar. Ô, latinha, sabia? Traba. Ah, top. Onde eu fui castrar ela. Destrar? É. Castrar, destrar. Destrar. É. Castrar, arrancamos isso. Ela é desse tamanho, tem umas orilhas desse tamanho, né, James? Tem. Vixi, é grande. Ué, é bonito, hein? Ô, gigante, eu tô ligado. Ela é toda branca, né? Não, aquela cara era marrom. Ela vai subir na caixinha branca. Ah, não sei, cara. Ela vai subir no cegado. Ela vai subir, ela não vai subir no baixo. Não, não, olha pra mim, hein? Ela vai subir no cegado. Não, olha pra mim. Se ela meter essa unha no peito do Bruno, a gente vai escutar. Esvaziando. Calma, você tá bem embaixo, né? Olha, é magrinha essa aqui. Ela é cheia de pena, né? Aqui, ó. Pá! Ela é peladinha, deve ser igual a galinha, James. Vai, é, cara. Ela é fininha. Ela é fininha. Ela aqui, ó. Você aperta, ó. Você vem, ó. Olha, só pelo cocinho, cara, ó. Ela é fininha. Ela é desse tamanhozinho, cara. Saldra, saldra. Saldra. Mota o seu pai lá, ó. Você já tá rolando a casa. Eu tô meio medo dela grudar na árvore. Não vou voltar mais. Que legal, mano. Fica aí. Aí. Ah, chá! Já era? Já tem um pau, tem um galinho lá que tá incomodando ela lá embaixo, ó. É verdade, ela tem que fechar. Aí. Meu Deus, mano. Se ajeita aí, filho. Ah, daqui a pouco ela, olha que legal, mano. Aí a gente ajeita, mas ficou de copo. Nossa, agora ficou um bichinho de verdade agora. Ah, mas era de mentira. Na natureza, mas é bonitinha. Você não deve matar até uma dessa? Não, eu não ia cuidar direito. A gente podia, tipo, por exemplo, fazer um viveirinho aqui embaixo. Vai colocar as arara, coloca tudo. Gostei de ver ela aí. Olha que bonitinha. Nossa, eu vou te mostrar uma foto dela. Bonitinha. Mano, olha que coisa mais linda, véi. Mano, combinou muito com a casa, juro. Eu acho que eu vou fazer uma casa na árvore pra ela. O que vocês acham, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Pelo menos não é um cavalo. Eu falo de love, love vocês aí. O quê? Minha corujinha aqui, ó. Pelo menos não é um cavalo. Mano, o Renato queria colocar o cavalo aqui em casa, irmão. Você sai fora, você sai fora. Mano, olha aqui a minha corujinha. Eu tô gravando hoje. Você também tá com celular? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, né? Deixa eu mostrar primeiro aí também, Vê. Deixa eu fazer. Olha que cisto, Guiado. É uma corujinha, né? Também achei isso. Ué, você tá entendendo? É a cadeia da Tânia. Foi? Essa corujinha pra cá? Trouxe. Ó, galera, ó. O vídeo eu vou postar amanhã mesmo. Mentira. É meme, tá? É verdade, tá? É, vem aqui, ó. Não! Rapaziada, eu vou tirar ela aqui, senão... Eu não tô com medo dela ficar parecido aqui. Ué, ela é peneira, peneira, peneira. Mano, que corujinha linda, mano. Tem que pensar só num lugar agora pra gente fazer um puleiro que era. Não sei se eu faço bem assim, ó. Tipo, um redondinho, tá ligado? Ó, vou explicar pra você. Ó, rapaziada, deixa eu entender. O que eu quero fazer? Pegar uma árvore dessa, ó. Fazer um redondo, né? De madeira, uma base, um puleiro. Aí eu deixo ela no puleiro aqui, tá ligado? Aí, tipo, ela fica o dia inteiro aqui. Aí eu começo a chover, eu coloco o puleiro que eu tenho lá na casa da minha mãe pra dentro. Mas o ambiente dela é ficar aqui fora, tá ligado? Eu quero que ela fique. Eu acho que vai ser bem legal. Né, bebê? E ela gosta de ficar no puleiro, ela se sente mais segura, segurando. Então é isso, mano. Eu acho que eu vou deixar ela aqui em casa. Hoje eu só trouxe ela aqui, mas a intenção é fazer uma casa na árvore pra ela. E deixar ela morando em casa, mano. Se vocês também querem, deixa muito like, deixa nos comentários aí, demorou? E é isso, valeu, falou e fui!